Hey guys, aqui quem está falando é o Marcelo trazendo mais um vídeo aqui de FR Legends aqui pra gente E mano, na moral, que plotagenzinha, ó NU Linda, meu parceiro, linda, 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 linda Rodinha como? Combinando preto com vermelho, tá ligado? Até hoje eu ainda não tirei, tá ligado? O do campeonato que o Butui fez, o Form Pô, até hoje, menor Então, rapaziada, antes de começar o vídeo, já vai deixando seu like, comenta e compartilha Porque, mano, assim, faz muito tempo que a gente não joga FR, tá ligado? Eu acho que até atualizou, porque está na versão 0.3.2 E a última vez que eu vi, está na 0.3.1 Eu acho que até atualizou e eu não fiquei sabendo, tá ligado? Mas aqui, vamos jogar aquela batalhazinha marota na pichinha que a gente mais gosta Que é a Grand Motor Circuit Na qual eu demorei muito tempo pra aprender a jogar, vê se morro E, rapaziada, queria saber uma coisa de vocês aí nos comentários, tá ligado? Vocês ainda jogam FR Legend? Vocês ainda não jogam? O que vocês acham do jogo, tá ligado? Assim, que, pô, de verdade mesmo, é um joguinho massa, tá ligado? Só que por culpa dos desenvolvedores que, pô, acham que o jogo é um hobby só Não dão atenção pro jogo, tá ligado? Então, imagina, tipo, chega um milionário, pá, pra comprar o jogo E ele voltasse a ter atualização todo mês, tá ligado? São de três em três meses Uma atualização muito foda, com carros, com, tipo, pneu, roda, motor Mano, pintura, na questão de plotagem, assim, deixar mais livre pra gente criar as plotagens Não criar esse bloqueio Só pra ficar, é, um jogo 100% pago, tá ligado? Acho que seria da hora, mano Seria a atualização que eu faria no jogo Tipo, deixar o esquema de plotagens mais livre Pro pessoal poder criar plotagens com mais qualidade ainda Tipo, sem limite de layers Tipo, um esquema que não tenha limite de layers, tá ligado? Que a pessoa possa colocar quantos elas quiser Pra deixar o mais real possível E também A questão de motorização, de turbo De, tipo, ai, me... Porcaria Falei aqui, mano Nossa, mas que feio Não, vamos de novo, que agora eu vou jogar um pouco mais sério Assim, mexer um pouco na questão de mecânica Deixar mais real Colocar mais... Mais painéis, tá ligado? Você poder mexer no câmbio do carro Deixar o jogo mais completinho Assim, você poder mexer na questão de tração do carro Pegar carro 4x4 E poder modificar, tá ligado? Que é o que muita gente faz Mano, colocar um Toyota Supra aqui também seria da hora E, pô, assim... Ao meu ver, o jogo é foda Só falta a atenção dos criadores, rapaziada Assim, o jogo tá morto, praticamente Só quem realmente gosta do jogo Tipo, eu e alguns outros youtubers Que ainda insistem em gravar Porque é um jogo muito bom, mano Tipo, meus amigos mesmo Eu aprendi a jogar com um amigo meu De uma escola que eu estudei E, velho, na moral Eu era apaixonado nessa pista Que eu não conseguia Jogar metade dessa pista aqui Que eu já rodava Aí eu insisti, pô Tamanho até hoje, tá ligado? É um jogo muito foda E que eu ainda tenho um carrinho foda Principalmente essa daqui Da primeira equipe Que eu participei, mano A Vortex Porra, na moral FR Legends, tá ligado? Esse verdão aqui 5 Vamos consertar Que eu quero dar uma voltinha com ela, tá ligado? Colocar aqui um pneu greve Um pneu perja Ah, vamos instalar o perjazinha, né? É um pneu bom Não Corrida Vamos praticar Que eu quero praticar Com esse negócio aqui, tá ligado? Só que eu quero praticar como? Aqui nessa pista Ou... Não, essa daqui é ruim, mano Essa pista aqui é horrível A Hiroshima A Usain International Péssima NKC É uma porcaria Só esses mods aqui Que eu acho da hora, tá ligado? Mas vamos jogar aqui na Kansai Porque é uma pista muito braba, tá ligado? E rapaziada O que vocês acham Da gente meio que criar uma série aqui no canal Só de tipo Minijogos aqui dentro do FR, tá ligado? Uma série assim Que não é pra levar muito a sério Só na zoeira mesmo Da gente assim No Discord Criar uma calda Aorinha, tá ligado? Pra gente ficar trocando aquela ideia Jogando Fazendo aqueles Kansai Tipo Tipo no Velas Furiosos, mano Que geral ficava assim nas montanhas Assim é um... De jeito Mano, eu acho muito irado, tá ligado? Eu queria saber o que vocês acham Que realmente É um jogo que eu gosto Não vou parar de jogar Que é um jogo da hora E também E também Porque eu já gastei 20 reais nessa carniça E eu quero recuperar Meus 20 reais Porque eu tipo Gastei 20 reais Pra poder ficar com Com o negócio Que era pago E do nada Ficou de graça O modo online, tá ligado? Eu achei Mó sacanagem Essa putaria Mas aí O que que vocês acham, mano? Vocês acham que o jogo vinga? Que o jogo morreu definitivamente? Se tiver uma atualização Ninguém vai tá nem aí Ih, rapaz Nossa Eu consegui pausar o jogo Ai Merda Será que eu ainda consigo jogar Com a câmera? Ah Pera Calma ali Calma ali Foi o maior tempo que eu não jogo Eu queria jogar com a camerazinha interna Aquela braba Que é a fixa Não Nessa não É essa aqui Que é a fixa Que é a camerazinha Que eu mais gosto Dá-lhe Dá-lhe Luz Ó O cara virando pro lado contrário Ah, mano Acho que atualizou, hein? Coloca aí nos comentários Se atualizou ou não Porque Ai Acho que eu não tô tão bom pra jogar, não Que realmente Faz tanto tempo Que eu não entro no jogo Que eu não tenho a mínima ideia Se atualizou Coloca aí, editor Qual foi o último dia Que teve atualização nesse jogo Porque eu realmente Quero saber, mano Que, velho O jogo é foda E, pô Parece que teve atualização Esses dias Que tá no 0.2 3.2, né? No caso E eu não lembro De ter atualização Nossa Ó, ó, ó Pira Pira no pai Que agora vai dar certo, ó Uh, moleque, ó Main da pista Cantinho Nó Ó Já manda ali o 360 E E bate, né? Que é o que a gente faz Então, rapaziada Voltando aqui Pra nossa garagemzinha Nossa Que triste, moleque Voltando aqui Pra garagemzinha Que é pra deixar aquele Tchau Aquele Deixe seu like E até o próximo vídeo Rapaziada E coloca aí nos comentários O que você acha Da FR Live